Quando a chinesa Wei Li Zheng conseguiu nocautear Jessica Andrade e conquistar o cinturão peso-palha do UFC na China, ficou claro que finalmente um dos maiores sonhos de Dana White tinha se concretizado. O UFC finalmente tinha uma campeã chinesa, o que poderia ser o passe perfeito para ultimamente pousar no território chinês e tentar conquistar o mercado com mais de 2 bilhões de pessoas. Mas acontece que o sucesso no MMA na China também teria um outro resultado, que seria o surgimento de novos talentos que poderiam muito bem disputar mais cinturões do UFC ao longo dos anos. E nesse final de semana, durante o UFC Vegas 13, tivemos a provável ascensão de um desses novos possíveis talentos. Acontece que a chinesa peso-palha Yan Xiaonan, que vinha de 5 vitórias seguidas na organização, enfrentou a brasileira Claudinha Gadelha, na luta mais importante de sua carreira até então. A luta em si não foi nada surpreendente. Claudinha, que geralmente começa bem no primeiro round, utilizou o grappling para grampear e amarrar a luta a seu favor, tentando fazer jus à faixa preta que ela conquistou do Dedé Pederneiras. A estratégia deu certo e o primeiro round foi claro para a brasileira, só que a partir daí, uma das maiores fraquezas da Cláudia Gadelha veio à tona, a fadiga. Para poupar energia e voltar mais inteira para o terceiro round, Claudinha pisou no freio e acabou sacrificando o segundo round. Ela não insistiu muito no grappling e tentou economizar o máximo de gás para tentar uma performance melhor no round seguinte. Só que em consequência disso, a chinesa abocanhou o segundo round e a luta ficou empatada. Só que parece que a estratégia da brasileira não deu muito certo, já que ela voltou a utilizar o grappling, mas não foi o suficiente para conter a trocação de adversária. Xiaonan defendeu as tentativas de quedas e conectou 55 golpes contra apenas 13 da brasileira, o que garantiu mais um round ao seu favor e resultou na vitória mais importante de sua carreira até então. Agora, a chinesa que está invicta desde 2010, ou seja, 10 anos de invencibilidade, possui 6 vitórias em sequência no UFC e ainda deve ser inserida dentro do top 5 da divisão. E quem diria, um ano depois de vermos a primeira campeã chinesa, é bem provável que em breve vejamos a primeira disputa de cinturão protagonizada por duas chinesas na história do UFC. Mas agora eu vou deixar uma tarefa de casa para vocês. Quem vocês acham que Yan Xiaonan e Claudinha Gadelha devem enfrentar em sequência? Deixem nos comentários a sua opinião que a gente pode debater um pouquinho. E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí seu like e se inscreve no canal já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Peço também para você me seguir no Instagram, que lá tem notícias e conteúdos diários sobre MMA. Então segue lá no Instagram para se manter atualizado no mundo das lutas. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.